Eu fiz na bolha seca, me fazer chuê, chuá Chuê, 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 chuá Eu fiz na bolha seca, me fazer chuê, chuá Chuê, chuê, chuá Eu me fazer chuê, chuá Mas joga o nego para cima que ele sabe se virar Eu me fazer chuê, chuá Chuê, 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 chuá Eu me fazer chuê, chuá Eu quero que você me diga quantos peixes tem no mar Eu me fazer chuê, chuá A minha mãe me do Abaí e me mandou pro Canadá Eu me fazer chuê, chuá Eu fiz na bolha seca, me fazer chuê, chuá Chuê, 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 chuá Eu me fazer chuê, chuá O quanto faz tu dá no nego, como no nego tu dá Eu me fazer chuê, chuá Meu pirimão está tocando, é hora de vadear Eu me fazer chuê, chuá Chuê, 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 chuá Eu me fazer chuê, chuá Mas eu fiz na bolha seca Eu me fazer chuê, chuá Chuê, 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 chuá Eu me fazer chuê, chuá Ela vota que o mundo deu, nessa vota que eu vou dar Eu me fazer chuê, chuá Se levanta vai jogar Eu me fazer chuê, chuá Mas capoeira é coisa bela e com coisa não há Eu me fazer chuê, chuá Eu me fazer na bolha seca Eu me fazer chuê, chuá Chuê, 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 chuá Eu me fazer chuê, chuá Eu pisei na bolha seca Me fazer chuê, chuá Chuê, 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 chuá Eu me fazer chuê, chuá